Olá, tudo bem? Eu tenho um roteiro aqui para fazer com vocês, mas antes eu queria dividir com vocês uma experiência que eu acabei de ter aqui no bastidor. O próximo palestrante, quando eu entrei aqui, ele já estava esperando no bastidor, o Lucas. E assim que eu entrei na sala aqui, fui tomar uma água, enfim, para me preparar, o Lucas olhou para mim e falou assim, eu conheço você de algum lugar, e aí eu não sabia exatamente, fiquei um pouco sem graça, falei, bom, pensa aí, daqui a pouco você me fala. Acabei de descobrir que ele foi meu aluno dez anos atrás, ou um pouco mais de dez anos atrás. E ele ficou super feliz, fez uma homenagem, poxa, mudou a minha vida, foi muito legal passar por aquela escola. Na verdade, ele não foi meu aluno direto, eu era vice-diretor da escola que ele estudou. Então, estou um pouco emocionado, porque não é toda hora que a gente encontra ou passa por essa situação, e foi bastante interessante, de fato. Então, vou começar fazendo a mesma coisa invertido. Vou homenagear um professor meu. Um dia, mais de 20 anos atrás, na faculdade, eu fazia faculdade de História, tem muito tempo, e eu estava em uma aula, e era uma aula do professor que eu mais gostava, possivelmente o melhor professor que eu tive na vida, um professor de História chamado Júlio Pimentel, e ele chegou com um texto e falou, nós vamos discutir uma coisa um pouco diferente hoje, eu queria, enfim, ler aqui com vocês. E o texto falava sobre como a cidade, as intervenções urbanísticas, o traçado da cidade, o desenho, as avenidas, as ruas, os prédios, a arquitetura daquela cidade, poderiam revelar elementos fundamentais para que nós, estudantes de História, pudéssemos identificar aquela sociedade. E ele começou a mostrar o texto, começou a falar disso, e eu me interessei demais, não trabalho com isso, mas é até hoje a parte que eu tenho de maior contato, ou que é mais querida minha, no estudo da História. Eu estudo muito História do Urbanismo, mesmo que eu não trate isso profissionalmente. Então, é uma boa oportunidade para eu falar de algo que faz parte da minha formação intelectual, enfim, mas que não é o meu trabalho, na verdade, é o meu hobby. E aí, lendo ali o trecho, o texto que o professor Júlio apresentou, eu acabei descobrindo que, de fato, o modo como as cidades eram organizadas poderiam revelar, não só a história daquela sociedade, mas, fundamentalmente, foi a parte que eu mais gostei, como a cidade ajudava a criar regras de convivência entre as pessoas, que, a partir dali, portanto, faziam essa relação entre elas a partir da mediação que essas regras exercem. E essas regras eram bastante influenciadas pela cidade, pelo traçado da cidade, pela arquitetura, enfim, pela questão urbanística. O exemplo, no caso do professor Júlio, era a Viena, capital da Áustria, que é, até hoje, considerada uma das cidades mais importantes, uma das melhores cidades do mundo, se não há melhor. E a Áustria, de fato, ou a Viena, de fato, passou por uma reforma urbanística, no final do século XIX, esse era o tema do trecho que eu estava lendo com o professor, que transformou a cidade em uma das cidades mais modernas do mundo. Em resumo, foi mais ou menos o seguinte que aconteceu em Viena. Eles tinham uma parte antiga da cidade, que era bastante tradicional, e que ficava ali. Os prédios, ou as representações, que estavam no centro da cidade, que eram referentes à monarquia do Império Austro-Húngaro, que era algo muito tradicional naquela região. Família dos Habsburgo, toda a tradição monárquica da Áustria. E aquela região, de alguma maneira, foi cercada por uma intervenção urbanística que foi feita na cidade. É por uma rua, que eles chamam de Rua do Anel, porque ela tem, de fato, um formato circular que cerca esse centro da cidade e que, de alguma maneira, integra, portanto, esse centro mais tradicional às regiões de fora desse círculo, que são as regiões mais novas que davam conta dos bairros operários, enfim, os bairros mais recentes da cidade. Essa relação entre eles, de proteção, entendem isso? Quer dizer, o centro da cidade era, de alguma maneira, protegido por uma rua em forma de círculo, um anel, que, então, protegia esse centro e, ao mesmo tempo, garantia a relação dessa parte mais tradicional da cidade com as partes de fora do círculo, que eram as partes mais novas da cidade. E que isso garantiu, portanto, algum tipo de entendimento e de relacionamento entre aqueles moradores do centro, a nobreza austríaca e os moradores das partes mais novas que estavam fora do círculo. Não é à toa que nessa rua anelada, nesse círculo que tem lá em Viena, estão todos os elementos que compõem essa cidade moderna de Viena. O teatro, o parlamento, os parques, a biblioteca, a universidade, estão todas nessa rua anelada que cerca o centro da cidade. Isso representava não só uma modernização da cidade de Viena, mas representava, no plano urbanístico, uma espécie de acompanhamento de todo o clima de efervescência cultural e intelectual que Viena vivia naquele momento. Então, é a mesma época, por exemplo, que vai surgir a pintura do Gustav Klintz, que é bastante famoso e representa a arte dessa região no final do século XIX, começo do século XX. É aí que vai nascer ou que vai crescer ou que vai aprender os seus primeiros passos na ciência, o Freud, a psicanálise do Freud, nasce também dessa cidade moderna que Viena se transformou no final do século XIX. É como se Viena se candidatasse a ser uma espécie de contraponto de modernidade a Paris. Paris representando a bela época europeia e Viena sendo uma espécie de contraponto germânico a essa modernidade que Paris representava. Bom, olhando para isso, alguns anos depois, já no mestrado em Economia, eu aprendi alguma coisa que os meus alunos normalmente escutam que eu mesmo falo para eles, que a economia, o desenvolvimento econômico depende, é claro, de terra, de capital, de tecnologia, mas também depende de instituições. E as instituições são as regras que fazem a mediação entre os agentes, os indivíduos, as empresas, os representantes do governo e assim por diante. E aí eu tentei associar as duas coisas. Será possível então que a cidade, como cria ambientes favoráveis a determinados tipos de relacionamento entre os agentes, entre os indivíduos, entre os cidadãos, possa ser considerada então uma instituição e essas instituições, a depender de como elas impactam no desenvolvimento econômico, nós teremos maior ou menor desenvolvimento? Em outras palavras, as cidades impactam no nosso desenvolvimento econômico? O modo como nós desenhamos as cidades, o modo como nós fazemos intervenções urbanísticas nessas cidades, impactam na maneira que nós produzimos o nosso desenvolvimento econômico? Essa questão institucional me chama muito a atenção porque ela se divide em duas partes, ou ela se subdivide em mais dois itens. Primeiro item, essas instituições, elas podem ser formais ou informais. Então, pode ser formais na hora que elas são escritas, na hora que elas são representadas pelas regras formais, pela Constituição, pelas leis, por aqueles que representam então as regras formais. Enfim, congresso, judiciário, políticas públicas, todas elas são representantes das regras formais, portanto, das instituições formais. Agora, tem uma parte que é informal, que são instituições informais, e que o que cabe aí são as regras de costume, são as regras de convivência, são as regras que nós construímos ao longo do tempo e que não são necessariamente escritas, mas que fazem, repito, a mediação entre os indivíduos, entre os indivíduos e as empresas, entre as empresas e os representantes do governo, por exemplo. Essas regras institucionais ou essas instituições informais também se subdividem em outras duas categorias. A primeira delas é instituições que são mais inclusivas e instituições que são menos inclusivas. E aí eu estou tentando juntar essas coisas. Se as cidades produzem instituições porque criam regras de mediação entre os agentes, entre os indivíduos, e, portanto, elas podem ser entendidas como representantes dessas instituições, e se as instituições são importantes para o nosso desenvolvimento econômico, então as cidades são importantes para o nosso desenvolvimento econômico. Mais do que isso, se as instituições podem ser formais ou informais e, principalmente, mais inclusivas ou menos inclusivas, cidades mais inclusivas ajudam no desenvolvimento econômico de longo prazo. Então esse era o meu raciocínio para tentar juntar aquilo que me é característico da profissão, eu sou um historiador econômico, mas aquilo que também me é característico do hobby que eu tenho que é estudar a história do urbanismo. E essas duas combinações me fez pensar, então, na minha cidade. Então eu vou olhar para a minha cidade e vou tentar perceber se ela, ao longo do tempo, é inclusiva o suficiente ou ela tem alguns momentos de mais inclusão ou se ela criou instituições mais inclusivas que possam, de alguma maneira, ter impactado no desenvolvimento econômico da minha cidade. Sempre pergunto às pessoas, sempre dou uma dica às pessoas que elas olhem para a cidade delas, olhem para a sua cidade, vejam se a sua cidade é inclusiva, vejam se a sua cidade teve algum momento que ela pode ser considerada, então, mais inclusiva, de modo que você possa considerar essa institucionalidade urbana como sendo impactante no desenvolvimento econômico. E aí eu fui olhar a minha cidade, a minha cidade de São Paulo. E aí fui estudar história, porque eu sou historiador. Então, eu fui estudar história de São Paulo. E a história de São Paulo me revelou algumas passagens muito interessantes que eu poderia, de alguma maneira, aproximar com esse problema que eu levantei sobre as instituições urbanas, sobre a inclusividade e sobre o desenvolvimento econômico. E aí me chamou a atenção duas coisas, na verdade, tem várias, mas duas passagens da história de São Paulo, urbanística, na história urbana de São Paulo, me chamaram a atenção. uma delas é uma ocupação da cidade de São Paulo que segue o eixo leste-oeste, que é o eixo do Rio Tietê. O eixo leste-oeste é a ocupação das fábricas. E, a partir disso, da estrutura de transporte, porque na fábrica você precisa ter boa estrutura de transporte para poder levar a matéria-prima para a fábrica, tirar o produto já transformado e, evidentemente, levar os operários dessa fábrica e tirar os operários dessa fábrica para que eles possam ir para casa. Então, há um eixo leste-oeste que segue o Rio Tietê que vai ser ocupado por esse processo de industrialização no momento fundamental da história de São Paulo, que é quando o dinheiro, o recurso, o capital gerado pela produção e venda de café do interior de São Paulo começa a transbordar de tal modo que vai alcançar a capital, o espaço mais urbanizado. Então, esse dinheiro do café servia, de alguma maneira, como anteparo para esse desenvolvimento industrial no eixo leste-oeste da cidade de São Paulo. Não é uma questão clubística, mas nós temos dois símbolos e clubes importantes, não só do Brasil, mas em São Paulo, que simbolizam, de novo, que simbolizam isso que eu estou querendo dizer. Na ponta leste, o Corinthians, na ponta oeste, o Palmeiras. Não é à toa que eles são rivais, porque eles formam exatamente as duas pontas desse eixo que foi a ocupação no começo do século XX, final do XIX, dessa cidade de São Paulo um pouco mais moderna por conta do dinheiro do café, por conta do crescimento que o café permitiu. Então, esse é o primeiro eixo. O que tem entre eles? Entre eles tem a Moca, bairro de italianos. Entre eles tem a passagem ali do fundo do centro da cidade, que é ali Campos Elísios. Entre eles tem a Barra Funda. Quando você chega na Barra Funda, que está chegando perto, portanto, do Palmeiras, ali tem um problema sério, que é o alagamento. E ali alaga demais, portanto, porque está muito perto do rio Tietê e tem uma dificuldade ali do escoamento da água. Como alagava muito, as pessoas que enriqueciam um pouquinho nessa região, elas tendiam a sair de lá para fugir dessa região do alagamento que causava transtorno a eles. Então, eles vão subindo, porque vão saindo de perto do rio e vão subindo em direção à região mais alta da cidade para que eles não sejam pegos, não sejam comprometidos por conta dos alagamentos. Conforme eles vão subindo, a cidade, na cabeça deles, vai ficando mais limpa. Por isso que, entre a Barra Funda e a parte alta da cidade, tem um barro chamado Higienópolis. A cidade fica higiênica. E, nesse sentido, quando eles vão subindo para a Avenida Paulista, vai mostrando, portanto, a capacidade que essas pessoas que estavam lá embaixo, na região do rio, começam a subir e a encontrar no meio da Avenida Paulista ou em direção à Avenida Paulista, com as pessoas que lá viviam, que, em geral, eram as pessoas donas das fábricas e donas das fazendas de café. Não à toa, o prédio da Federação da Indústria do Estado de São Paulo fica no centro da Avenida Paulista, porque é exatamente isso que ele simboliza a ocupação dessa região. Isso significa dizer que, depois de tanto tempo, a gente olha para a Avenida Paulista, ao lado da Fiesp, tem o colégio tradicional dos imigrantes italianos, o Dante Alighieri, que era exatamente o mesmo grupo de imigrantes que trabalhava nas fábricas lá embaixo, lá perto do Estádio Palmeiras, que era a ocupação dos italianos na Zona Oeste de São Paulo. Portanto, há uma composição da cidade que vai criando ambientes de encontro entre essas pessoas por conta da maneira que a cidade cresceu. Para poder finalizar aqui, para não tomar muito tempo de vocês, tem um outro eixo importante. E esse outro eixo importante não é o leste-oeste, mas é o norte-sul, que vem da Serra da Cantareira, desce em direção ao Rio Pinheiros e à região das Represas. No centro da cidade, esse eixo norte-sul se divide e forma um Y. À direita, na região do Anhangabaú, você vai para a Avenida 9 de Julho e vai até o Rio Pinheiros. À esquerda, você pega a 23 de maio e vai em direção ao aeroporto de Congonhas e a Interlagos na sequência. Esse eixo aqui, à direita, no fundo, os dois são ocupados de maneiras muito próximas, mas eu queria destacar esse eixo da direita, que é a Avenida 9 de Julho, que vai até o Rio Pinheiros. Quem faz esse eixo da Zona Norte ocupa esse eixo da Zona Norte em direção à Zona Sul não são os imigrantes italianos como no eixo leste-oeste, mas os imigrantes alemães. E essa imigração alemã acabou produzindo alguns bairros da cidade de São Paulo, como Brooklyn, como Moema, como Campo Belo, mas, fundamentalmente, produziu um clube que fica exatamente quando a Avenida 9 de Julho vai encontrar com o Rio Pinheiros. Chama Clube Pinheiros, que chamava Germânia e que deixou de ser chamada de Germânia na Segunda Guerra Mundial, porque nós declaramos Guerra Alemanha, portanto, foi proibido que tivesse qualquer representação dessa cultura germânica ou alemã ou italiana por conta da guerra. Esse clube Pinheiros, portanto, simboliza o outro eixo Norte e Sul que também vai ser ocupado pelos imigrantes. Percebam, se há um eixo leste-oeste e há um eixo Norte e Sul, em algum ponto eles se encontram. E é aí que está, portanto, simbolicamente a capacidade que nós tivemos na trajetória de São Paulo de criar uma cidade que, em determinados momentos, não obstante ter uma série de problemas ainda persistentes, mas, em determinados momentos, conseguiram criar uma situação de maior inclusividade desses que eram os imigrantes que estavam ocupando esses eixos de desenvolvimento da cidade. Cidades mais inclusivas, instituições mais inclusivas, maior desenvolvimento econômico. O resto da história vocês conhecem. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.